Primeiramente eu gostaria de agradecer todos os meus atletas do voleibol e também do futsal masculino e feminino em nome do nosso secretário Kleber Rezende e do nosso prefeito Claudinei porque eu gostaria de pontuar o quão é difícil você sediar um jogo estudantil escolar de seleção é muito trabalho, tivemos aí 17 municípios em várias modalidades então primeiramente parabenizar o prefeito e o secretário porque eles não mediram esforço de sediar esse evento no qual fomenta todo o município, todo o comércio municipal então isso é de suma importância e além disso também mostra a força do esporte nos outros municípios o qual a gente tem que aprender que o investimento no esporte é tudo e primeiramente também não posso deixar de exaltar a minha equipe masculina o time masculino, a equipe masculina e o time feminino de voleibol o qual a gente já vem fazendo um trabalho de dois anos a gente vai colher frutos ainda futuramente porque meu time perde pouco ainda na idade ainda tem alguns alunos que vão participar dos jogos no ano que vem o masculino, nós fizemos três jogos a gente perdeu os três jogos mas a gente deixou de, basicamente eu falei a gente deixou de representar com mais afinco porque a gente sentiu um pouco do peso de um evento grandioso desse onde os outros municípios tem mais investimento e tem assim, o material humano que é mais amplo no feminino a gente conseguiu chegar na semifinal, a gente teve duas vitórias e aí a gente pegou o time de Pedra Preta que é um time mais encardido que já vem jogando a junta há mais um tempo mas eu acho que em suma foi importante é o que eu canso de ressaltar para as minhas alunas nós ficamos entre os quatro times feminino da região sul e sudeste entre 17 equipes a gente ficou em quarto a gente poderia ter chegado até uma final sim porque no primeiro set a gente estava ganhando de 19 a 12 aí a parte emocional principalmente no sexo feminino a parte emocional pesou um pouquinho a gente estava com seis pontos de frente aí a gente teve alguns erros de recepção e as minhas meninas sentiram o peso de uma semifinal por isso que eu não deixo de dimensionar o esporte, principalmente o voleibol a gente tem que participar mais de evento a gente tem que fazer mais amistoso para a gente ficar um time assim meio... não sentir tanto psicológico não sentir o peso de um jogo decisivo mas assim, em suma foi... a gente conseguiu e eu até falei para elas o meu objetivo é chegar entre os quatro do regional o que viesse seria lucro então assim, eu só tenho a parabenizar tanto o voleibol masculino quanto o voleibol feminino a gente não conseguiu dar o máximo que a gente poderia render simplesmente pela parte psicológica porque pesou um pouquinho jogo em casa pai na arquibancada cobrança daqui cobrança daqui lá e a gente tem que saber muito assim lá que são crianças eu acho assim é de suma importância que a gente participa desses eventos e esses eventos ele engrandece muito a parte da sociabilização de conhecer como é os outros municípios então assim e também não deixo de relatar e de solicitar aos pais que incentive seu filho a participar de um esporte entendeu? eu estou aqui trabalho com juvenil e com infanto juvenil no voleibol tanto masculino e feminino então incentive seu filho a praticar esporte conversando com a coordenadora de esporte de Campo Verde ela deu um percentual muito grande que depois que eles começaram a investir no esporte em Campo Verde em torno da criminalidade do assédio em criança diminui em torno de 30% então eu acho que isso aí é importante no município Alto Garça já faz esse incentivo e eu acho que vai crescer muito mais essa parte de incentivo tanto é que vocês todos viram na abertura como que vem as as cidades dos outros municípios com todas as modalidades tanto no handball voleibol basquete futsal isso é importante a gente tem que trabalhar todas as modalidades e eu só tenho a agradecer o município de Alto Garças por ter a coragem de sediar esses jogos que a maioria dos municípios não tem a coragem de fazer isso e o nosso secretário nosso prefeito peitou e está aí e eu só tenho a agradecer bom o Gildas a gente sabe que os trabalhos os jogos já passou e os trabalhos não podem parar no quesito do voleibol como que fica aí a questão de treinos ou para aqueles que estão nos assistindo agora que queira participar que tenha crianças que se encaixam nessa idade como que funciona? o voleibol tanto masculino e feminino eu estou trabalhando na modalidade no período da manhã agora a gente está terminando a 5 reforma do ginásio mas a nossa sede para o treinamento do voleibol é no ginásio de esportes a gente trabalha da 1 a 5 no período da manhã segunda, quarta e sexta porque os outros dias tem a modalidade de futsal então segunda, quarta e sexta no período da manhã das 8 às 11 e no período da tarde da 1 a 5 da tarde a gente divide as modalidades na categoria A e categoria B a gente trabalha na categoria B que é o escolar as crianças de 2011 2010 2009 2008 e na categoria A que é o estudantil de seleção aí a gente trabalha com 2005 2006 e 2007 data de nascimento então aqui eu estou à disposição da população de Alto Garças para a gente estar fazendo um trabalho mais afinco mais forte para a gente poder representar o nosso município nos outros eventos nos outros jogos também e aí e aí